Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames E hoje nós vamos de Raybon 6 Extraction Recebi esse game em antecipado pela Ubisoft Brasil Muito obrigado Ubisoft mais uma vez pela confiança no trabalho que a gente faz E disponibilidade né, pra que a gente consiga levar ao público do canal Esses conteúdos sempre que possível, de maneira tranquila, de boa, podendo produzir antes E vamos lá galera, vamos testar pela primeira vez a versão completa de Raybon 6 Extraction Já peço pra vocês que deixem aquele like matadeiro que auxilia muito o trabalho que eu faço aqui Se ainda não for inscrito no canal, meu, se inscreva, conheça o nosso conteúdo Fica com a gente que é só alegria, beleza? Eu fiz uma única missão Que quando você começa o jogo galera, tem uma missão que você faz solo né Pra poder entender, ver como é que funciona o jogo e tal, as mecânicas, beleza Eu acho que entendi Vamos agora pro... pega pra capar mesmo né Vamos ver como é que o jogo funciona na versão final Eu já trouxe um vídeo pra vocês mostrando né Anteriormente como é que funcionava aí a versão de teste Mas agora é o brabo do brabo Vamos ver como é que funciona É... tem loja ali também, claro que tem loja né Mas depois a gente vê mano Vamos nos jogar aqui ó Nova York Tem vários mapas, todos eles estão fechados Eu vou no primeiro que tem aqui pra mim É... só que... Aqui ó Eu acho que eu posso escolher os agentes antes né Então ó, passando rapidinho A gente tem o Doc Ele tem reforço de vida Alcance de reanimador Ela Cara, achei esse personagem muito lindo velho Olha só Bonita né Atordoador Lança minas de proximidade adesivas Atordoando os inimigos O Pulse Detecta as colmeias Alibi Cada um... é igual o Ribbon Six galera Cada personagem tem as suas vantagens né Tem alguns personagens aqui que ainda estão bloqueados A gente vai provavelmente liberando conforme for jogando Ou fazendo Algumas coisas específicas Ó, eu vou com a Ela Ninguém está preparado pro caos Você só precisa saber sobreviver nele Aqui eu posso estar dando uma olhada em alguns dos avanços Só que estão todos bloqueados Ó, capacete No caso dela é Boné né Ah não, ó Tem até umas alterações também aqui ó E pode ver Tá mostrando ali O que a gente precisa fazer pra desbloquear né É... Uniformes Cara, tem um monte de coisa As armas que eu posso escolher pra essa missão Mano, eu vou do jeito que tá As tecnologias React que eu posso levar Então eu tenho granada de fumaça, granada de impacto Um monte de coisa ó Aqui desliberado eu tenho só essas três Mas aí eu posso escolher Essas daqui também Conforme eu for liberando Eu vou deixar o drone Ó, os equipamentos Ó, eu tenho o drone de reconhecimento Blindagem Tá, vou deixar por enquanto o drone mesmo Mano, e é isso aí Tem um arqueano de alto valor aqui Preciso que traga ele com vida Quando achar ele Eu confirmo o alvo Ok 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 Você tá onde, mano? É pra lá, ó Você achou já maluco? É pra cá, ó Já achei aqui, ó Não achei ele ainda Mas eu sei o caminho Boa Que maluco que isso pode É, tem um lá, ó Tá, entrou aqui, ó Tem um do meu lado Onde é essa? Ah não, é em cima O objetivo deve estar perto Use a ferramenta de reconhecimento Se tiver Aqui falta um drone Acionando o CR Gastei a CR É, tá aqui Ó, ó Eu vou dar para cerca Eu vou Encontrar o arquebird Encontrar o arquebird Não, é porque com o drone você consegue pingar neles. Entendi, entendi. Show. Bora? O que acontece? Quando você tem um drone, você pode dar uma circulada ali na região e apertar X e segurar. Você vai escanear os inimigos da região e fica marcado. Boa. Mas acho que ele tá no segundo andar. Se ainda estiver respirando, capture ele no ponto de extração. Tá, agora a gente tem que atrair ele até o negócio. Sim. É ir lá, dar uns pipocos nele e sair vazado. Cadê você? Cadê? Tá, pra lá. Tá aqui. Vou chamar ele. Beleza. Ele é aquele bicho que ativa. Sim. Bora. Vem trazendo ele, que eu já vou ficar aqui. Isso, já vou ficar aqui. Na hora que você chegar, eu já ativo. Já era. Nossa, eu te falei com mais fácil. Bem mais, né? Você cumpriu sua parte. Nossos cientistas farão o resto. Ai, caramba. É, se ativou. Mas beleza, ativou. Beleza, foi. Tá, vai. Continua fazendo o que funciona e improvise quando não der. Siga em frente. Ó, tá precisando de má. Pega ali. Valeu. Tente araço. Bora. A carapaça do parasita pode estar regenerando no subsolo, em parte por causa das arquecolonas. Descobre os elastão. Ah tá, esse aqui é aquele que tu quer fazer. Esse começo volta ao normal. Isso. Isso, não é? Aqui já foi. Beleza, abatido. Abatido. Beleza, comércio destruído. Boa. Cuidado com ela dali. Pera aí. Já pegou ele. Chega aqui, chega aqui. Bate aqui. Tem mais. Pera aí. Foi. Já é. Nossa. Jogando solo é só você ter a derrota. Não, é horrível. É, cara. É horrível, velho. É horrível. Sozinho não vai. Não dá. Que boa. Limpo, limpo. Pomeia. Opa. Abatido. Pomeia destruída. Abatido. Abatido. Boa. Boa. Vem comer aí. Não, tio caiu lá pra gente. Ó, um blindado. Tá chegando aí, mano. Mano. Já era. Ah, mano. Esses blindados é só esperar na hora que ele levantar, mano. E atirar na barriga dele, tá ligado? Mas, às vezes, eles não levantam. Mas, tipo assim, ele é blindado, não é uma parte de cima. E a parte de cima da frente, da frente, da frente, das costas dele, das pernas, das costas. Pode crer. Ó, tem como é aqui, ó. Já era. Boa. Tô medo, eu tô aqui apagando. Nossa, eu também peguei, velho. Deixa eu, peraí. Aí, já era. Só que, embora blindado, eles tomam dano também. Sim. Tá, bora. Estou usando munição. Ó, tem munição aqui, caso você precise. Tem mais munição aqui. Ó, vai lá, pega lá. De boa, bora. Você localizou a arquecoluna. Bota os explosivos e protege o lugar até que eles detonem. Tô em... Ah, tá aqui, enjoadinho. Plantei um. Tô indo pro próximo. Tem mais? Tem dois. Já tô plantando no outro. Já era, plantado. Inimigo chegado, defende o lugar. Tô indo pro chão também. Caramba, velho. Tô indo lá. Tô indo lá. Tá, eu vou ficar aqui, cara. Fica no B. Se precisar de ajuda aí, cê fala. Os arques estão atacando os explosivos. Acaba com ele. Os arques estão chegando nas cargas. Descem eles. Isso não tá nos planos. Tá. Tudo se faz demais. O inimigo tá tentando se aproximar dos explosivos. Evite isso. Tá, aqui já foi. Boa. Arque coronas eliminadas. Os inimigos não vão mais poder contar com elas. Ótimo. Vamos continuar. Boa, mano. Agora ele vai pegar o próximo maluco, não é isso? É, agora ele vai ter que resgatar. Seus métodos te trouxeram até aqui. Continue seu avanço. Boa. Ó, munição. Munição comigo. Nossa, temos um santo de chariço. Bora. Sequência iniciada. Funcionários, dirijam-se já para a anticâmara. Sequência da antiga. Transição de subiário. O seu objetivo principal é resgatar o agente abatido. Conto com você. Puxa o agente para fora e fica de olho na área de aciana. Ela vai tentar impedir o resgate. Cara, vamos primeiro analisar quais são os pontos que a gente vai poder... Enquanto um... Enquanto um puxa ela, o outro vai ter que... Você está ligado aqui já como é que é, né? Sim, tem que ficar atingando ao redor. E... Comer aqui. Tentar limpar tudo o que for colmeia em volta. Pra ninguém vir em seu saco. Para alguém vir em seu saco. Um risco afastado. Verso de cobertura recretado. Pera aí. Veneno. Mano... Essa, vamos pra todo luci. Pode crer Cara, eu acho que dá pra ir Ó, tem um lugar, deixa eu ver aqui os lugares Um ali E um lá em cima Você quer puxar ou você quer atirar? Eu vou puxar lá e você atira, pode ser? Então demorou Fui Atira nos cúlculos e nas arquicélulas Chegando Boa Ela tá começando a soltar, ótimo Ae, mano Traga a baixa até a cápsula de... Agora vambora Por aqui, por fora Por fora, beleza Cadê você? Tô indo Bora GG, mano Suave Leve a baixa até a cápsula de tratamento É, tranquilo Aí é uma convença, tem que vir de novo buscar ela Não, agora não, agora acabou Deixa ele abrir Olha lá Aquele agente ficará agradecido pelo que você... Aê, mano Vai ser só você e... Pô, eu achava que isso foi feito com seus rostos Pelo tempo, eu vou fazer isso Ou se você é que tá arrebentando Aê, mão Aê, mão Aê, mão Obrigado.